O alongamento não é preciso ser feito nem antes e nem depois. Aí você pode me perguntar, mas e aí, não vou fazer nunca? Não, é importante fazer o alongamento, ajuda sim. Porém, o ideal é que você alongue num horário separado do treinamento de força ou então num dia off, um dia que você não vai treinar musculação. E eu explico por quê, o que acontece. Quando a gente faz um alongamento, faz um trabalho de alongamento pra melhorar a flexibilidade, por exemplo, que é um alongamento mais intenso, pra melhorar a postura, pra melhorar o encurtamento, você estira a musculatura, você estica. Vou falar de um jeito mais simples, você estica a musculatura. E você fazer isso, por exemplo, depois do treino, é contraprodutivo, é ineficiente. Por quê? Quando você treina, a sua musculatura fica mais irrigada. Então eu vou dar um exemplo mais fácil aqui. Se você treina, por exemplo, o bíceps, a sua musculatura vai ficar com um fluxo sanguíneo maior. Vai ficar com a musculatura mais irrigada, mais inchada. E você alongar depois do treino, você pode até, se o alongamento for muito intenso, gerar um estiramento. Então digamos que é o pior horário pra você alongar depois do treino. A não ser que seja aquele alongamentozinho só pra relaxar. E tudo bem, você chegar lá, sustentar 10 segundinhos, 10 segundinhos, 10 segundinhos. Aí tudo bem, tá? Não vai trazer benefício nem malefício. Pode fazer. Mas pra melhorar encurtamentos, pra melhorar flexibilidade, é legal você fazer em horários separados, pelo menos umas 6 horas de diferença, ou em dias seguintes. E pra que você tenha melhoras de flexibilidades, e pra que você tenha melhoras de encurtamentos, é legal você fazer um alongamento mais intenso, que tenha uma duração de 2 minutos por posição. Tá legal? Então que fique claro isso aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.